Olá, a gente inicia hoje o módulo 3. Nesse módulo 3 a gente continua ainda a falar sobre a fibromialgia dentro do contexto da atenção primária à saúde, enquanto um contexto auxiliar, um contexto a mais para que a gente maneje e para que a gente chegue a um diagnóstico e tratamento do paciente com fibromialgia. Hoje a gente vai abordar sobre o tratamento. É muito válido revisar o módulo 1 e módulo 2, especialmente o módulo 1, que a gente traz todo o contexto da fibromialgia, apresentação clínica. Quando a gente traz a abordagem de tratamento, a gente está, na verdade, eu trago aqui a proposta de alguns consensos internacionais, o consenso europeu, o consenso alemão específico, o consenso brasileiro de tratamento da fibromialgia, vários outros consensos, assim como inúmeras outras meta-análises, todas confluem que o tratamento da fibromialgia caminha entre o tratamento não farmacológico, mais tratamento farmacológico. Mas existe um olhar mais carinhoso, um olhar mais atento ao tratamento não farmacológico, que é o tratamento de primeira linha. O tratamento farmacológico, infelizmente, inúmeras meta-análises nos posicionam que os efeitos são pequenos a moderados resultados do tratamento medicamentoso, especialmente da monoterapia, não é o mais indicado, mas eu vou poder falar um pouquinho mais à frente. Mas o tratamento ouro mesmo é o tratamento não farmacológico com auxílio, com recorte, com subsídio, quando necessário, o tratamento não farmacológico. Dentro do tratamento não farmacológico, pessoal, como eu já deixei claro que é o tratamento de primeira linha, o tratamento em que a gente se debruça mais quando a gente lida com o paciente, a gente se depara em cinco pilares do tratamento não farmacológico. E que não gostaria que vocês, que estivessem assistindo, passassem isso, na verdade, anotassem isso, porque na prática clínica, até mesmo por experiência, digo a vocês, e quem trabalha com dor sabe o quanto o tratamento não farmacológico, quando bem direcionado, com essas ferramentas que eu vou passar para vocês, com todos esses apreteixos do aporte do tratamento não farmacológico, vocês conseguem resultados maravilhosos. especialmente quando a gente faz um trabalho, o primeiro trabalho de educação do paciente ou da paciente. Isso é fundamental. A gente chama isso, inclusive, de educação da dor. O segundo pilar do tratamento não farmacológico, ele está no estilo de vida. O terceiro, nas terapias psicológicas. O quarto pilar, ele está baseado no tratamento de comorbidades. E o quinto e último pilar do tratamento não farmacológico está nas terapias não farmacológicas. Vamos destrinchar uma por uma. A gente vai falar, nesse primeiro instante, da educação do paciente. É essencial isso, o reforço. Eu, dentro dos meus tratamentos, com pacientes com fibromialgia, eu fui o diretor do Ambulatório de Fibromialgia, do Programa Humunizador de Fibromialgia em Barreiras. Ajudei em alguns municípios também a implantação. A educação do paciente, ela é, talvez seja um dos mais importantes. Ela caminha com o tratamento, com atividade física, por exemplo. Atividade física é padrão ouro, a educação do paciente também. Essa educação do paciente, ela se baseia na educação básica sobre a dor e também sobre a complexidade, uma explicação sobre a complexidade de interações biopsicos sociais. Parece absurdo, tá? Como assim educar o paciente sobre dor e as complexidades? Vocês vão ver que isso é algo muito simples, desde que a gente tenha uma linguagem que se aproxime do paciente. Primeiro, explicar sobre o processo da dor, explicar o que eu já vinha explicado no primeiro módulo de uma forma mais simplificada, onde a gente explica para ele tranquilamente que a dor existe, que a dor nem sempre é processo inflamatório que está envolvido, que a gente precisa também tirar o olhar para aquela hérnia de disco que já foi decretada 10 anos atrás e que até hoje mastiga essa hérnia de disco e que o paciente tem a hérnia de disco, não quero tirar esse compromisso, ele tem, mas ele atende a outros critérios, ele tem dor generalizada, tá? Então, explicar melhor sobre a dor, sobre o que é a dor nociplástica, do que são as alterações do sistema nervoso central, que é a hipersensibilização central, tá? E aí, a gente também trabalhar com esse paciente estratégias de tratamento. Estratégia de tratamento, principalmente porque o paciente, ele espera que a gente vai dar um remédio milagroso, todo mundo já sabe disso, né? Especialmente porque um paciente, essas alterações cerebrais, essas alterações do sistema nervoso central, também alteram o humor do paciente, alteram a cognição do paciente, capacidade de raciocínio, a memória. Então, muitas vezes o paciente, a gente vai explicar para ele que o tratamento é dentro de uma perspectiva biopsicossocial, é multifatorial, envolvimento de tratamento não farmacológico, farmacológico, às vezes é muita informação para ele, e que ele vai digerir só que existe um tratamento medicamentoso e que ele quer só o remédio. A estratégia de tratamento, ela não caminha só pelo tratamento farmacológico, tá? Volto a dizer, o tratamento não farmacológico é essencial. O uso racional de linguagem simples, não adianta vir com contextos, não adianta também ser simplista demais ao ponto de não explicar, né, o que é muito acontece, decreta, a gente vê muito isso, decreta que o paciente tem fibromialgia e o paciente sai do consultório e vai procurar lá no YouTube, no Google, e aí a gente sabe que lá tem informações boas, mas também existem informações ruins. O paciente, muitas vezes, ele acha que ele tem um câncer, acha que tem alguma coisa, acha que é uma doença que vai levar à morte ou algo do tipo. Não, a gente está falando de uma síndrome, a síndrome é diferente de doença, ela é uma síndrome que a gente vai traçar um tratamento muito estratégico, muito específico para a senhora, a dor da senhora é assim, 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 então a gente vai unindo essas estratégias, tá? Um outro, ainda dentro da educação do paciente, é propor expectativas realistas e objetivos comuns e a gente ter esse paciente, a gente não vai prometer cura a ele, né? Mas a gente vai prometer qualidade de vida dentro do, ó, você é uma paciente que tem fioromialgia e você tem uma dor persistente, uma dor o tempo todo, uma dor o tempo todo e que de vez em quando ela piora, que é o que a gente chama de flare-ups, mas o que eu quero da senhora é que a gente comece traçar um tratamento farmacológico e não farmacológico em que essa dor ela aconteça em alguns episódios, não seja mais persistente, ela vem acontecendo em alguns episódios, que a gente diminua os flare-ups, que a gente espace esses episódios, então, é propor essas expectativas realistas para aquele caso do paciente, para a gente avaliar direitinho, até mesmo porque nem todos os pacientes com fibromialgia tem dor o tempo todo, tem pacientes com fibromialgia que tem dor em alguns episódios, tem pacientes com fibromialgia que tem, assim, são padrões diversos na verdade, tá? Então, é avaliar caso a caso. E por último, promover o autogerenciamento, então, que ela observe, quase que ela tem um diário e deixar muito claro para a gente, falar, ó, doutor, eu tive aqui, nesse dia, até esse dia eu tive dor, foi diferente das crises anteriores, porque eu tive dor por mais tempo, a dor é de maior intensidade, eu acho que a minha dor foi agora dor 4,5, não foi mais aquela dor 8 e 9, numa escala de 0 a 10, né? Então, ter esse autogerenciamento, propor que o paciente seja ativo dentro do tratamento, eu acho que é a parte mais importante, eu acho que é o que resume o tratamento da educação do paciente, é que ele esteja ativo, esteja visualizando o seu crescimento e o seu tratamento, não esperar sentado que a medicina vai fazer por ele, não vai. E por último, algo extremamente importante que ainda caminha na educação do paciente, que é validar a experiência de dor do paciente, tá? Isso é essencial, porque muitas vezes o paciente chega no meu consultório, já muito preocupado, porque já não sabe mais o que faz, a família tá dizendo que é frescura, tá dizendo que é coisa da cabeça, que tá inventando dor pra chamar atenção, não, não, não. A senhora tem dor, sim, a dor é real, a dor acontece assim, porque o seu cérebro interpreta os estímulos que vêm da periferia, sim, e aí seu cérebro, uma vez estimulado, ele não consegue muitas vezes cessar aquele estímulo, então a dor acontece, então é validar a experiência de dor pra que ele se sinta acolhido, né, e que ele se sinta informado e confortável com aquela informação, pra que não fique procurando aleatoriamente, tá? O segundo pilar do tratamento não farmacológico, ele é o pilar do estilo de vida, ele é o objetivo o gerenciamento de estratégias de hábitos saudáveis, autogerenciamento e autoeficácia, onde a gente propõe atividade física de cunho voltado para a saúde, então não é uma atividade física pra ninguém ficar musculoso, não é uma atividade física pelo menos inicialmente pra emagrecimento, não é, não, atividade física pra modular aquele cérebro que cursa com a hipersensibilidade, né, aquela neuroplasticidade mal adaptativa que aconteceu no cérebro, a gente consiga tentar reorganizar, encontrar uma nova plasticidade, né, que faça com que desligue os nossos setores, né, que desligue essa hipersensibilidade. Alimentação, gerenciamento do peso, isso é importante, principalmente quando a gente fala de uma alimentação anti-inflamatória, apesar de estar caminhando ainda investigações em torno da alimentação pra pacientes com fibromialgia, mas a gente entende que a alimentação é muito importante, especialmente porque lembrando lá no módulo 1 em que a gente falava que o paciente com fibromialgia ele cursa com hipersensibilidade multidimensional, multifatorial, né, então é um paciente que tem muitas vezes hipersensibilidade alimentar, então é um paciente que tem hipersensibilidade à lactose, tem hipersensibilidade à caseína, hipersensibilidade ao glúten, hipersensibilidade a diversos outros, é possível, não todos, tá, mas a gente precisa avaliar se o paciente cursa com essa hipersensibilidade, propor alimentações cada vez menos inflamatórias, diminuir, propor alimentações com menos carboidratos, né, alimentações um pouco mais proteicas, para que a gente também faça um gerenciamento do peso, especialmente porque a gente está falando de uma, de um, do nível de adipócito aumentado, a gente está falando de neuroinflamações, então o paciente ia cursa com, é, com alteração do sistema nervoso central e ainda com a obesidade que é um fator de risco, é um grande fator de risco para o desenvolvimento da fibromialgia e o gerenciamento do peso é primordial para a gente reduzir essas neuroinflamações, abordar comportamentos saudáveis, uso de substâncias, né, isso é também algo que deve ser muito bem abordado, especialmente porque o paciente ouve da vizinha de não sei quem que ele pode usar isso, que ele pode usar aquilo, que o chá de amora, que isso, a gente não quer descredibilizar a medicina tradicional, né, a medicina alternativa, pelo contrário, a gente quer aproximar, mas ainda não tem grandes suportes, muitas vezes, em torno dessa, de alguns tratamentos mais alternativos, assim como o uso de substâncias também em alopáticas, né, é, 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 que não é porque a vizinha usa pregabalina, que, no meu caso, é também para pregabalina e vou usar na mesma balsagem dela, isso é, é um tiro no pé, tá, porque a gente pode até piorar o caso do paciente, especialmente por conta dos efeitos colaterais que possam existir para aquele caso. Então, o tratamento com parfimromialgia, já com médico, já apresenta algumas, algumas dificuldades até achar a dose ideal, até achar a politerapia adequada para esse paciente, imagina quando, é, 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 a gente vai seguir um tratamento, a gente precisa é, é, a gente precisa ter um comportamento adequado, saudável em torno do uso dos medicamentos, não tomar de forma desenfreada, tá, até mesmo para evitar superdosagens. Propor higiene do sono, isso é importantíssimo, um dos maiores fatores de risco são as, são os distúrbios do sono, tá, higiene do sono é, é, é respeitar aquele período circadiano, tá, o ciclo circadiano, respeitar essa exposição excessiva à luz, aos estímulos visuais, propor atividade física em horários diferentes, para que não atrapalhe o sono. O gerenciamento do estresse, algo também muito importante, porque é comum, dentre pacientes com fibromialgia, serem pacientes que se envolvem muito com o problema periférico, o problema do casamento do filho, o marido, a filha, o vizinho, se preocupam muito com esses outros, que não é que ele tem que perder isso, mas é um olhar um pouco mais voltado para si, um olhar mais espiritualista, é uma reconexão desse paciente consigo mesmo. então ele ter essa visualização desse gerenciamento do estresse até onde vale a pena, eu sempre falo para o paciente que o problema não é o problema, até mesmo porque problemas a gente não tem como evitá-los, muitos deles, mas é como a gente lida com o problema. Volto a dizer, o problema não é o problema, o problema é como a gente lida com ele. Então, a gente faz esse trabalhinho de reorganização de reorganização frente ao estresse, porque são pacientes que já são hipersensíveis frente a uma situação de estresse que às vezes até é relativamente pequena para nós, não fibromiólgicos, mas para o cérebro amplifica aquilo, aquele estímulo. Aí muitas vezes são pacientes mal rotulados, são pacientes que falam, ah, doutor, essa esposa minha faz tempestade em copo d'água, é um paciente que a gente não pode falar nada, que ela aumenta as coisas, é o cérebro que produz esse tipo de comportamento, um comportamento muito comum dos pacientes fibromiólgicos é a catastrofização, o pessimismo também, então a gente precisa nesse gerenciamento do estresse acomodar melhor esse paciente frente ao estresse vivido. Estímulos às atividades sociais, isso é primordial, porque além da catastrofização, além do pessimismo, são pacientes que começam a ter um declínio social, são pacientes que falam, doutor, mas para que eu vou lá? Porque eu vou lá, vou ficar com dor, vou querer ir logo para casa, eu não vou lá porque eu estou desanimada, a gente começar a estimular a atividade social, atividade em grupo dentro dos próprios pacientes com fibromialgia, atividades dirigidas, a criação de associações, atividade física coletiva, estímulos às atividades sociais para a gente combater esse isolamento social que é muito presente nos pacientes fibromiólgicos. o terceiro pilar, ele se dá em torno de terapias psicológicas, o objetivo é o gerenciamento de estratégias cognitivas, meditação, algo muito importante, para que o paciente se reconecte, que o paciente se acalme, o paciente se enxergue, o paciente olhe para si, para dentro, não só essa visão, parece que tem um radar ligado o tempo todo, vistoriando como é que está a periferia, mas é um paciente que acalme-se um pouco, cada vez mais, que ele tenha cada vez mais esse gerenciamento do estresse, tendo a meditação como uma ferramenta muito importante para abrandar esse estresse. terapias cognitivas comportamentais, a famosa TCC, terapias baseadas no compromisso e aceitação, que é o ACT, ACT, são duas terapias muito empregadas e com bastante subsídio dentro da medicina, então são terapias, enquanto eu fui diretor, por exemplo, era imprescindível ter terapias como essas, a gente tinha meditação, a gente tinha lá, eu tinha, porque não faço mais parte, hoje estou na Universidade Federal, desenvolvendo pesquisa, mas a gente tinha terapia cognitiva comportamental, terapia baseada no compromisso e aceitação, tinha terapias, psicoterapia individual, terapias cognitivas, terapias coletivas, então é um investimento muito forte em torno da terapia psicológica, mas que é interessante que sejam terapias dirigidas com profissionais que realmente entendem de dor, pacientes que entendem da fibromialgia para que não criem, muitas vezes, uma outra perspectiva achando que a dor é inflamatória, a gente sempre procura estar ao redor, para colocar pacientes de fibromialgia em tratamento, que tenhamos pacientes sendo bem geridos por ótimos terapeutas, sejam da medicina, da fisioterapia, da psicologia. Terapia de exposição e terapia de conhecimento, terapia de gerenciamento do estresse, isso é muito importante, como eu já havia citado, dentre outras. O quarto pilar se baseia em todo o tratamento de comorbidades, baseado no gerenciamento de distúrbios paralelos e perpetuantes da dor. Por exemplo, pacientes com depressão, aproximadamente 60% dos pacientes fibromialgicos cursam com depressão, então o tratamento dessa comorbidade é algo imprescindível. Tratamento da ansiedade também, situações de estresse pós-traumático, como lá no primeiro módulo eu falei, por exemplo, das enchentes que acontecem no sul, essa situação da enchente, tudo aquilo que abalou o sul, infelizmente, pode despertar, despertam distúrbios do estresse pós-traumático e distúrbios do estresse pós-traumático é um fator, é uma comorbidade que é um fator de risco para desenvolvimento da fibromialgia. Então, tratar isso também é algo importante. Assim como pacientes com fibromialgia também que já tem estresse pós-traumático, já é diagnosticado de fibromialgia, é importante tratar o estresse pós-traumático para que não evolua, para que contribua para a evolução, na verdade, da fibromialgia do tratamento. Outra comorbidade é a insônia, seja ela insônia de latência, de manutenção ou despertar precoce. Eu deixo essas três definições para que a gente tenha em mente o que estudar quando se fala insônia. Para cada classe dessa é um tratamento específico, mas tratar a insônia é um dos maiores desafios do paciente com fibromialgia, porque é aquele paciente que já tem, a gente já tem até um discurso dele, fala, doutor, ou eu não consigo dormir, ou tem outros que vão falar, doutor, eu consigo até dormir, mas eu acordo logo, que é o despertar precoce. Eu acordo logo e eu acordo três horas da manhã. E sempre eles falam essa história de três horas da manhã. Ou, doutor, eu durmo a noite toda, mas mesmo assim eu acordo exausta, porque eu acordo muito cansada, o sono não é reparador nesses casos. Tratamento da fadiga também, e aí a gente tem um olhar para o componente neuroendócrino, que pode estar favorecendo o aparecimento da fadiga, dentre outros, dentre outras comorbidades a serem tratadas. E aí, por último, o quinto pilar, terapias não farmacológicas. Baseia-se, tem o objetivo de promover o gerenciamento da dor, da qualidade de vida, da independência física e mental. Logo, o mindfulness e a yoga são ferramentas importantes principalmente porque a gente está falando da reconexão corpo-mente. Então, o mindfulness é importante, a yoga também já muito subsidiada a ser incorporada no tratamento com pacientes com fibromialgia. Onde eu ajudei até hoje a fomentar programas de fibromialgia, era necessário ter esse trabalho de mindfulness, yoga, pilates, atividades físicas de um olhar muito criterioso, não fazer atividade por atividade, mas que tenha um olhar para si, para perceber onde dói, para a gente conseguir focar a atenção naquela região, para desfazer aquela dor, para ressignificar. O tai chi, a compultura também, dry needling, que é o agulhamento a seco, também algo muito importante, muito bem indicado. As manipulações articulares, tanto da quiropraxia quanto da osteopatia, são ferramentas muito empregadas. A estimulação magnética transcraniana, que ainda requer melhores estudos, ainda requer estudos metanálises, que tragam melhor suporte, mas a estimulação magnética transcraniana, quando bem indicada, ela tem trazido efeitos muito positivos para o tratamento da fibromialgia. A estimulação magnética transcraniana se dá por uma estimulação, obviamente, pelo lado de fora do crânio, então é não invasivo, onde uma bobina manda-se impulsos eletromagnéticos para haver um trabalho de repolarização em algumas áreas específicas. do cérebro. Estimulação vagal também, estimulação elétrica nervosa transcutânea, que é o famoso TENS, dentro da fisioterapia. A laser terapia, algo muito empregado também, a USP, a Universidade de São Paulo, tem linhas de pesquisa com bastante força, no tratamento com laser terapia para pacientes com fibromialgia, o intuito desses estímulos é para que esse estímulo dado na periferia, seja lá com atividade ativa, seja lá com atividade passiva, com acupuntura, com manipulações articulares, seja lá com qual seja o estímulo, o intuito é modular melhor o funcionamento cerebral, modular melhor o funcionamento cerebral desse paciente com sensibilização central. Aí entramos nesse, saindo do tratamento não farmacológico, que é extremamente importante, entramos então no tratamento farmacológico, que muitas vezes é o que a gente mais espera, né, ouvir, mas adianto que não é o tratamento mais indicado, como já havia dito, tá? O tratamento farmacológico, ele, a farmacoterapia para fibromialgia, a gente divide em cinco blocos também. O primeiro bloco são das drogas de ação central, e a gente está falando de antidepressivos tricíclicos, tá? A amitipritilina, em especial, ela, quando combinada, né, ela, por si só, ela traz efeitos positivos para o paciente, ainda que algumas metanálises nos colocam que os efeitos são pequenos a moderados, né, ainda estariam aquém do esperado, mas são tratamentos de suporte importantes. A amitipritilina, em especial, ela nos contribui na diminuição da dor e fadiga, melhoria do sono e do índice de qualidade de vida, do olhar sobre a qualidade de vida do paciente. Então, o paciente começa a ter maior independência, diminui algumas comorbidades, tá? O emprego da amitipritilina, ela tem sido positiva, ainda que limitada. O segundo bloco são os inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina. A exemplo temos a duloxetina, que algumas revisões sistemáticas posicionam a duloxetina como uma, com pequenos, promovendo pequenas melhorias na fadiga, no humor depressivo, na percepção da qualidade de vida, na dor, mas os efeitos ainda são pequenos. Tá? Mas, como tratamento de suporte, como tratamento coadjuvante, é válido destacar. O minalciprano, ele ainda também com efeitos pequenos, também sobre fadiga, humor depressivo, percepção da qualidade de vida e dor. A farmacoterapia para fibromialgia, o terceiro bloco se dá no uso de inibidores de recaptação de noradrenalina, os anticovulcilantes e gabapitinoides, reboxetina, a exemplo, a gabapentina, a pregabalina, ainda que estejamos falando de, especialmente quando falo de pregabalina, é muito empregada em tratamentos neuropáticos, e a gente está falando de um outro tipo de dor, mas existem efeitos positivos do uso da pregabalina, podem haver efeitos positivos do uso da pregabalina em pacientes fibromialgicos também, especialmente quando a gente fala em dor, fadiga, sono e qualidade de vida. Há efeitos pequenos, mas há efeitos positivos, na melhoria da dor, da fadiga, do sono, da qualidade de vida, isso dado por algumas meta-análises avaliando o emprego da pregabalina, mas ela não contribui, infelizmente, não tem contribuído, os estudos têm mostrado isso para a gente, não tem contribuído na melhoria da depressão do paciente fibromialgico. O quarto bloco, o emprego de relaxantes musculares de ação central, a 5-bresapina, que é onde é também um antidepressivo tricíclico, ela, quando bem empregada, especialmente quando a gente fala de uma politerapia, um emprego de 5-bresapina, com a metipritilina e um tramadol com o senso canadense de fibromialgia, com o senso italiano de fibromialgia, eles propõem o emprego dessa politerapia, mas alguns outros, por exemplo, a sociedade espanhola de fibromialgia, de dramatologia, não propõe o tratamento de fibromialgia, então ainda é algo muito discutido, eu vou mostrar para vocês logo em breve. A cipresapina, sendo ela um antidepressivo tricíclico, ela tem melhoras na função global em pacientes já tratados, então ele melhora a função com moderado efeito sobre a dor e qualidades do sono. A cipresapina é muito utilizada, sendo ela um relaxante muscular, muito utilizada até para a modulação do sono, tem efeitos moderados, leve a moderados, tanto na dor quanto na qualidade do sono. Aí vale destacar que a gente está falando que a gente vai destacar quando a gente fala a nível de anti-inflamatórios, os não esteroidais não recomendados, porque a gente não está diante de um paciente inflamatório, não é um paciente de dor nociceptiva, é um paciente de fibromialgia, é um paciente que cursa com dor nociplástica, então a gente está falando de alterações do sistema nervoso, não alterações por mecanismo inflamatório, então o emprego de anti-inflamatórios não esteroidais e até mesmo os esteroidais não são indicados, não são recomendados, não faz sentido. Os opioides, obviamente há uma novela muito grande em torno dos opioides, mas há uma não recomendação do emprego deles, salvo em caso de pacientes com escapso de dor, naqueles casos que eu sempre coloco como SOS, é um paciente que está em flare-up, paciente de fibromialgia que está com flare-up, ele está com uma crise, uma exacerbação da dor, esses pacientes em alguns casos o emprego do tramadol ele pode ser feito no intuito de resgatar esse paciente nesse caso de 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 uma dor, nesse caso excepcional de dor, até que a gente consiga controlar esses flare-ups, talvez o tramadol especial tem trazido um efeito positivo. O quinto bloco a gente fala de tratamentos promissores, os tratamentos promissores a gente está falando de principalmente o que mais tem se falado hoje é o tratamento com terapia canabinoide, com o canabidiol do extrato só que é um tratamento que ainda sabendo ele que é muito muito promissor mas ainda carece de estudos de meta-análise que nos dêem um suporte ainda maior na aplicação clínica. Logo quando a gente fala de farmacoterapia para fibromialgia a politerapia farmacológica que é o indicado a mistipretilina por exemplo a cincobrezapina e o tramadol segundo o colégio europeu contra o reumatismo que é como uma espécie de sociedade brasileira de reumatologia ela propõe essa politerapia entre a mistipretilina a cincobrezapina e tramadol assim como também o consenso italiano assim como o consenso canadense também propõe o emprego dessa politerapia porque a monoterapia não traz efeitos positivos tá essa aqui trazendo uma alusão em torno dessa dessa tria de medicamentosa ela propõe uma melhora na função global em pacientes tratados moderados efeitos sobre dor e qualidade do sono aqui temos então a farmacoterapia para fibromialgia há uma revisão sistemática em que ela compara as recomendações para o tratamento farmacológico e não farmacológico aqui eu vou me propor a falar sobre para vocês entenderem o quanto é discutível isso ainda o tratamento farmacológico alguns propõem o uso alguns não mas o uso da pregabalina por exemplo segundo o consenso do colégio europeu né da liga europeia de tratamento contra o reumatismo de combate ao reumatismo que trata sobre a fibromialgia o uso da pregabalina é fracamente a favor tá do uso enquanto o canadense é fortemente a favor do uso do emprego de pregabalina o consenso italiano é fortemente a favor enquanto a do laxetina ou minalciprano o colégio europeu é fracamente a favor enquanto o canadense italiano é fortemente a favor do emprego da do laxetina no tratamento da fibromialgia enquanto o alemão já propõe que a do laxetina e o minaciprano ele é fracamente a favor sobre o uso né não tem estudos que subsidiem tanto segundo o consenso alemão assim se aplica a amitipritilina ciclobrezapina e o tramadol notem que o colégio que a liga europeia contra o reumatismo aí ou lá ela é ela se posiciona se posiciona enquanto emprego quase que não emprego dessas dessas drogas tá e aí a gente percebe uma diferença entre colégio americano colégio italiano e o colégio germânico colégio alemão o emprego dessas então não há um consenso ainda universal digamos né é para emprego do tratamento farmacológico mas se há um consenso sim é o tratamento não farmacológico tratamento não farmacológico todas essas quatro instituições se posicionam por exemplo com relação à atividade física atividade física todas se posicionam como fortemente a favor o malifunés fortemente a favor terapia cognitivo comportamental fortemente a favor então é consensual o tratamento não farmacológico emprego o tratamento não farmacológico mas ainda é é é consensual o tratamento não farmacológico mas não consensual o tratamento farmacológico entre essas instituições logo politerapia farmacológica seria o mais indicado né por fim eu venho agradecer a todos vocês que acompanharam todo todos esses três módulos e por hoje a gente se põe finalizando esse instante junto ao Telesaúde agradeço a todos que estiveram aqui agradeço toda a equipe do Telesaúde em em propor esse primeiro tema sobre fibromialgia e propor não só falar sobre fibromialgia mas o que a gente pode fazer quando se fala nível de atenção primária para melhor manejo assistência desses pacientes obrigado